Música Salve salve Sayajins, beleza? Aqui o que to falando é Fabio Gamer E hoje eu vou jogar mais uma vez Power Warriors aqui no meu canal E hoje é dia de mais um vídeo da minha série de quem vence Hoje eu vou estar aqui fazendo a batalha que foi pedida por dois inscritos aqui do canal O Lucas Davi e o Jopeu Games E a batalha que eles pediram foram A batalha do Frieza vs o Cooler Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Lembrando que aqui no canal eu vídeo todo dia às 10 horas da manhã Hoje o vídeo não saiu às 10 horas da manhã porque eu tava com preguiça Porque eu sou preguiçoso pra cacete Compartilha esse vídeo com aquele amigo teu que adora Power Warriors Se você gosta dessa série, beleza? Então bora pra porrada Porque hoje o pau vai quebrar Beleza, agora Agora eu tô em dúvida pessoal Eu acho que eu vou com o Frieza, mas eu não sei se eu vou com o Frieza antigo Ou o Frieza Remake Qual será que eu escolho? Ah, o Cooler também tem uma sprite antiga pessoal Então pra ser justo Eu vou com o Frieza antigo mesmo Vou aqui com ele já na forma perfeita dele Na terceira forma Meu adversário vai ser o Cooler Peguei um Frieza antigo pra a luta ficar justa Porque também o Cooler tem uma sprite antiga Vou começar pegando eles dois No nível base deles Aí quando o Cooler tiver mais ferida Ele se transforma Então ele me transforma Pra luta ficar justa Beleza, então vamos começar O cenário vai ser esse daqui Do torneio de artes marciais Como vocês já sabem Parece que a sprite do Frieza é mais baixinha do que a do Cooler Vocês perceberam isso? Então pessoal, já vai deixando aí suas apostas Quem é que vai vencer Se o Cooler me vencer nesse primeiro round E no outro Ele é o vencedor Então deixe suas apostas Quem é que vai vencer Frieza ou Cooler? Então bora pra porrada Começa carregando aqui Ah, já vem pra cima Eita O Cooler já tá me metendo na pia aqui Isso, tô quebrando aí na porrada E esse terra-transportor Toma Eita Ele é forte, gente E é porque ele nem tá transformado Se transformou, é? Também vou me transformar aqui pra luta ficar justa Frieza com o Power Toma Esse daqui é o Remake do Cooler transformado Eita Quase que ele me pede nessa Nessa supernova aí que ele faz Eita, nois Quase que eu morro Toma 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 Eita Perce reason Vou diminuir aqui o meu Ki, galera. Vou fazer a Kinzan. Ué, porque não tá dando certo. Vou tentar diminuir aqui mais o meu Ki. Pra ver se dá certo. Vamos lá, Kinzan. Ah, tô nem aí. Vou matar ele assim mesmo. Eita, acho que ele foi me matar. Toma. E o Freeza ganha o primeiro round. Beleza, agora vamos pro segundo e último round. Vamos ver quem é que vai vencer nessa batalha épica. Freeza ou Cooler? Testem suas apostas. Então, bora pra porrada. Eita. Ai, que buguei esse. Uh. Nossa, ele é rápido. Toma. Toma. Se transformou. Ih, o que aconteceu com o meu ataque? Toma. Agora se preparem. O que eu vou me transformar? Freeza full power. Parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou. capable de construir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Frieza Dourado Agora sim Toma E o Frieza ganhou Frieza venceu o segundo round E o Frieza vence a luta Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Pena que o Cooler não tem uma forma dourada Porque se ele tivesse Poderia ter vencido talvez Tomara que o Ariel adicione O Cooler Dourado E o Metal Cooler Dourado De Dragon Ball Heroes Pra quem não assiste Dragon Ball Heroes Ele se transformou lá Na forma dourada Mas bom galera Esse foi o vídeo Deixem aí nos comentários Qual mais batalhas Vocês querem que eu faça Pra essa série de quem vence Beleza? E até o próximo vídeo De Power Warriors Fui Fui E aí Amém.